Música Motores e ação, oferecimento Concessionárias Fiat de Natal Toyolex, a sua concessionária Toyota Muito bem, o Motores desta semana está ainda aqui, diretamente da Flórida Motores on the road Um programa muito especial, uma sequência de programas especiais E você, claro, acompanhando tudo com a gente Através dos nossos programas no Rio Grande do Norte No Ceará, em Pernambuco, na Paraíba E também no mundo, né? Pela internet, no Brasil inteiro Aproveitar para mandar um abração para os nossos parceiros de Teresina A Ana Célia, o Djal, o Dejalma O Paulinho Brandão, na Bahia O nosso Saulo Moreno, em Brasília E também o nosso queridíssimo parceiro, o irmão Paulo Cruz No Mato Grosso do Sul Como todos os amigos da Top Car TV Olha, no programa desta semana A gente vai mostrar para você Muitas novidades e informações Sobre aquele trajeto que muitos brasileiros conhecem Vamos de Miami a Orlando Pegando a Turning Park E mostrando um pouco das familiaridades As peculiaridades dessa região dos Estados Unidos Que muitos brasileiros conhecem E quem não conhece vai ter algumas dicas Que o Motorismo de Ação vai passar para você Vamos para Orlando de 300 É, da Chrysler É, do nosso parceiro Fiat Grupo Vamos para Orlando São mais de 200 milhas Ida e volta Vai ser um passeio rápido Porque além de mostrar o carro Nós vamos enfrentar as aventuras Do Island of Adventure No Universal Studios Vamos ver quem é que teve medo da montanha russa Quem é que não teve Entre outras coisas, novidades e informações Fica com a gente E não esquece de participar do programa Comentando, compartilhando Curtindo no Facebook, no Twitter E também no nosso site Vem aí em breve O novo Portal Motorismo de Ação Que está ficando, ó Daqui Claro, sempre no ne10.com Eu vou sempre usando o cinto de segurança Respeitando as leis de trânsito E respeitando o próximo Porque quando a gente respeita o próximo A gente ensina que eles nos respeitam Senta, apoia e fica com a gente Motores on the road Oferecimento Dry Up Ateliê de beleza automotivo E TAM Viagens No programa passado Primeiro episódio do Motores on the road Vocês acompanharam a nossa chegada em Miami Passeamos pela cidade A bordo de uma Ferrari 430 Berlinetta Cedida pela Drive for Fun Uma máquina especial Extremamente consagrada E que deu o primeiro gostinho de emoção A nossa viagem Também fizemos uma pequena introdução Apresentando alguns veículos Que utilizaremos em nossa viagem Fusca Conversível O 500 Abarth E o Chrysler 300S Que será destaque no programa de hoje E vem muito mais por aí Nos próximos episódios Você não perde por esperar Quer seu carro com visual de novo? Visite a Dry Up No estacionamento do supermercado Nordestão da Salgado Filho E tenha ao seu dispor Uma linha completa de serviços Para o embelezamento do seu automóvel Além da lavagem ecológica Na Dry Up você encontra Enceramento Espelhamento Lavagem de motor Higienização de interiores Higienização de ar-condicionado Revitalização de faróis Proteção de pintura Impermeabilização dos bancos Hidratação do couro Dry Up Ateliê de beleza automotivo Estacionamento Do supermercado Nordestão Avenida Salgado Filho O segundo dia do Motores On The Road Começa cedo Não dá tempo de ficar esperando Porque o tempo urge Nós temos que pegar a estrada Ontem nós já lhe mostramos Um pouco dos carros Que vamos utilizar Mas hoje é dia de testar Realmente Essa beleza aqui Esse é um Chrysler 300C Motor 3.6 Motor V6 Bacana demais Um carro bastante luxuoso Que você vai conhecendo Motorização com todos os detalhes Rumo a Orlando Vamos sair daqui de Miami Pegar mais ou menos 300 quilômetros de estrada Até chegar em Orlando Onde iremos mostrar a cidade Vamos descobrir os melhores Caminhos da aventura Vamos descobrir também Quais são as melhores dicas Para você que vem aqui Para os Estados Unidos Que quer viajar Que quer pegar a estrada Com segurança Que quer dirigir tranquilo Sem aborrecimentos É isso que nós vamos mostrar hoje No Motorização e muito mais Você vai conferir com a gente Vamos lá Põe seu cinto Que está começando Mais um dia De motores on the road Fundada em 1873 Orlando está situada No sul do estado da Flórida A cidade é famosa Pelas várias opções turísticas Como Walt Disney Universal Studios E SeaWorld Em 2012 Mais de 55 milhões De turistas Visitaram a cidade Que é o destino mais procurado Dos Estados Unidos E a segunda Mais visitada do mundo São mais de 100 mil quartos De hotéis disponíveis Na cidade E apenas A Walt Disney Emprega 56 mil pessoas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto